Boa tarde a todos. Hoje a nossa entrevistada é Flávia Mouper. Ela é professora e é organizadora do Grupo Mulheres Unidas por Itaipuassu, há três meses. Também moradora daqui de Itaipuassu. Tudo bom, Flávia? Tudo bom, Vera. Obrigada pelo convite. De nada, meu amor. Flavinha, como surgiu a ideia de montar o Grupo Mulheres Unidas por Itaipuassu? Então, Vera, o Grupo Mulheres Unidas por Itaipuassu surgiu na internet, no Facebook. Eu criei o grupo para que as pessoas pudessem interagir, as mulheres da região pudessem interagir. Pegou um grupo com o objetivo de ajuda mútua, de divulgação de campanhas, para que as mulheres pudessem falar de si mesmas, tirar dúvidas. E, de repente, surgiu a ideia de uma ação social. Eu, como já gosto de um trabalho filantrópico, aceitei a ideia, abracei a ideia, jogamos a ideia no Facebook, começaram a surgir as voluntárias e foi acontecendo. Em agosto, nós tivemos a primeira ação social, que foi um sucesso. Nós conseguimos atender mais de 200 pessoas, mais de 600 serviços foram oferecidos no dia. E ficamos muito felizes com o resultado. Depois da divulgação da primeira ação social, nós tivemos a ideia de fazer a ação social trimestral itinerante. E, em novembro, está chegando a próxima. Flávia, quais serão os próximos eventos dos Mulheres Unidas por Itaipuassu? Então, no dia 7 de outubro, nós vamos ter uma noite de comida de boteco solidária, que vai ser no Espaço Vivar, na Rua 66, de 18 às 21 horas. Nós vamos contar com música ao vivo, anos 80. Nós vamos ter caldos, creme de abóbora com camarão. Vamos ter vários alimentos para as pessoas consumirem no local. Estamos vendendo as mesas antecipadas. Tudo que a gente vender no local vai ser revertido para a próxima ação social. Quem tiver criança pequena, pode levar. Vão ter pessoas para cuidar das crianças, enquanto os pais se divertem. E, no dia 11 do 11, teremos a nossa segunda ação social, que vai acontecer na Praça do Antigo Correio, entre os dias 13 e 14 de São Bento. Flávia, eu estou vendo que você está com uma caneca aí muito bonita, né? Então, você vai deixar suas conclusões finais, né? Seu endereço, telefone, Facebook, para as pessoas que quiserem participar, colaborar, entrar em contato com vocês, tá bom? Então, Vera, nós estamos aí organizando, nos organizando para ter agora uma sede. A gente ainda está vendo uns trânsitos burocráticos para a gente conseguir essa sede, para a gente conseguir fazer algumas oficinas gratuitas. A gente espera conseguir. Dentro desse trabalho que a gente está fazendo, nós estamos fazendo, além dos bazares beneficentes, com as roupas que a gente recebe de doação, e com as festas beneficentes, levantar fundos. Estamos também vendendo a nossa caneca do Mulheres Unidas por Itaipuassu, que a gente conseguir um parceiro, e a margem de lucro, ele dá para a gente, para que a gente possa também fazer com os nossos trabalhos. O nosso grupo está no Facebook. Nós temos uma página no Facebook também, que é Mulheres Unidas por Itaipuassu. Tanto o grupo, quanto a página, que chama Mulheres Unidas por Itaipuassu. O telefone para contato é o 21-986-79-3429. Para quem gostaria de se tornar uma voluntária, um apoiador, é só entrar em contato com esse número, que a gente vai ficar muito feliz em poder contar com essa ajuda. Queremos agradecer aqui a professora Flávia Moupe, por ter comparecido aqui, ter dado essa entrevista para os nossos internautas. Muito obrigada. E você aí que é morador de Itaipuassu, ou alguma parte de Maricá, que tem algum talento, procure nós no TV Itaipuassu, pelo telefone 2636-1968, ou pelo nosso WhatsApp 99314-4124. Quem sabe poderemos ajudar. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Aqui Vela Luta da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo. Tchau. 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 Tchau.